Boa tarde, orquestra. Schumann, segundo movimento, por favor. Boa tarde, orquestra. Boa tarde, orquestra. Oi, moça. Oi. Aparece lá. Será que a gente já passa de uma vez? Ah, não. Não, vocês vão lá que eu vou... Não, vocês vão lá que eu vou lá que eu vou lá que eu vou lá. Não, vocês vão lá que eu vou lá que eu vou lá que eu vou lá que eu vou lá. Não, vocês vão lá que eu vou lá que eu vou lá que eu vou lá. Não, vocês vão lá que eu vou 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 lá. Não, vocês vão lá que eu vou lá que eu vou lá que eu vou lá.